Fala, Nação Azul! Aqui é o Matheus Bidu. Estou passando aqui para pedir para você se inscrever no canal no YouTube e ative o sininho lá, hein? Matheus Bidu, Guilherme Macedo, setorista do Cruzeiro no GE. Gostaria que você explicasse sobre sua escolha pelo Cruzeiro. Você tinha interesse de alguns outros clubes, inclusive que estão disputando a Série A esse ano, como o Santos, por exemplo. Eu queria que você falasse sobre isso e também sobre as suas características de jogo, né? Muitos torcedores te acompanharam na Série B desses últimos anos, mas gostaria de ouvir de você quais são as suas principais características. Muito obrigado. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer a Deus pela oportunidade. Então, não foi uma escolha muito difícil, porque é um clube de muita história, isso ninguém pode negar. E foi uma das situações que precisaram bastante. Venho aqui para procurar dar o meu melhor, procurar ajudar a equipe, voltar à elite do futebol, onde o Cruzeiro não deveria ter saído. Thiago Valu, Canal Cruzeiro Esportes. Matheus, você já acompanhou o Cruzeiro ontem em campo contra o RT e também começa a vivenciar o trabalho do técnico Paulo Pesolano. Você acha que a característica de jogo que ele está tentando implementar no Cruzeiro pode ajudar a destacar o seu futebol ainda de uma maneira melhor? Como você vê esse estilo de jogo? Te agrada? E como que é principalmente ali para o lateral esquerdo um time que joga de maneira propositiva, como é a ideia do técnico? Obrigado. Fiquei muito feliz ao ver o jogo da equipe. A equipe foi muito bem, sobressaiu o tempo todo. É uma estratégia de jogo muito boa, gostei bastante. Vou procurar dar o melhor poder para poder agregar com a equipe. É uma forma de jogo muito boa, tenho certeza que vai sobressair em muitos jogos. E se Deus quiser, trazer muita alegria à nação. Matheus, bom dia. Estefano, do Portal Deus Medibre. Matheus, você jogou as duas últimas edições da Série B pelo Guarani. E nessas edições você acabou enfrentando também o Cruzeiro. O que você acha que o Cruzeiro precisa fazer de diferente do que fez o Guarani e do que fez o próprio Cruzeiro nessas últimas temporadas para, enfim, conseguir o acesso? O que, na sua opinião, vai ser o primordial para que esse acesso finalmente venha, que é tão aguardado pelo torcedor do Cruzeiro? Obrigado. Sabemos que a Série B é um campeonato muito complicado. Não se pode vacilar com nenhum jogo. Mas esse ano o Cruzeiro vem montando um elenco muito forte. Sabemos que vai ser um campeonato muito difícil. Isso daí já é o primordial para mudar a situação. Matheus Bidu, Guilherme Pio, do itatiaia.com.br. Primeiramente, queria que você contasse a história do seu apelido, de onde veio o Bidu. E falasse também sobre os seus sonhos no futebol, o que você almeja na carreira. Está chegando agora no Cruzeiro, um novo desafio. O que você pensa não só no clube, mas também no futuro. E quem é a sua grande inspiração no futebol? Um abraço. A origem do meu apelido veio através do meu pai. É bem engraçado, na verdade, a história. Porque quando ele nasceu, ele era bem pequenininho. Minha tia avó colocou esse apelido nele de Bidu, por conta do cachorrinho e tal. E como eu acompanhava ele quando ele jogava a bola. Então, começaram a me chamar de Biduzinho. E fui crescendo e fui levando o apelido comigo. Aí, em diversos lugares que ele ia passando. Tinha bastante Matheus. E optei por deixar o apelido para ficar um pouco diferencial. Paulo Azeredo, TV Horizonte. Matheus, seja bem-vindo ao Cruzeiro, a Belo Horizonte. Queria que você falasse um pouquinho de suas características de jogo. No sentido, a gente sabe que você é um lateral esquerdo com boa presença ofensiva. Isso credencia você a atuar não só na lateral, mas também como, quem sabe, um jogador na segunda linha de meio campo. Ou até mesmo como um extremo pela esquerda. Ou você prefere disputar posição no time na sua mesmo, que é a lateral esquerda. Obrigado. De origem, eu sou lateral esquerdo. Mas também já joguei na extrema. Vim aqui para poder agregar a equipe. Se o professor precisar de ajuda em qualquer outra posição, estou à disposição. Vou procurar sempre dar o meu melhor. Procurar trazer alegria a toda a nação, a diretoria e ao clube. Bidu, Sulimar Silva, da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão. Bidu, pelo seu estilo de jogo, ser um lateral que apoia os jogadores lá do ataque, fica mais fácil o trabalho para vocês, para cruzar uma bola, para a conclusão, como foi a do Edu no jogo contra a URT, o próprio Thiago. Como é que tem sido isso também nos treinamentos? São poucos os que você fez, mas o que você já pegou de características desses atacantes que podem auxiliar no futebol de vocês nos jogos do Cruzeiro? Essa forma de jogo ajuda bastante os laterais também, por conta dos atacantes que atacam bastante o espaço e isso torna tudo um pouco mais fácil. Matheus, Felipe Sodré, do Portal Esporte News Mundo. Eu queria saber como você lida com a concorrência na posição de lateral esquerdo no Cruzeiro, já que você tem a concorrência do Matheus Pereira, que é um jogador que está no Cruzeiro desde 2020, está no profissional do Cruzeiro desde 2020. E tem a concorrência também do Rafael Santos, que inclusive deu uma assistência para o gol do Thiago no jogo de ontem e, teoricamente, sai na frente de vocês aí para ser titular. Venho aqui com muito respeito aos meus companheiros de equipe, vim procurar meu espaço, estou à disposição do treinador, mas sempre com respeito aos meus companheiros de equipe. Adroaldo Leal, Rede 98. Bidu, queria saber como você está aí para a sua estreia, né, nesse final de semana, provavelmente aí, você pode ser aproveitado pelo técnico Pessolano. Como é que está o Bidu para estrear com a camisa do Cruzeiro? Obrigado. Eu vinha treinando na pré-temporada, no ano passado, me apresentei aqui, já treinei com a equipe. Estou muito ansioso, né, mas se precisar estou à disposição do treinador. Bidu, bom dia. Thiago, do Supersporto e do Estado de Minas. Você chega o Cruzeiro até onde se sabe, emprestado pelo Guarani até o fim da temporada. Eu queria saber sobre seus objetivos para depois desse primeiro acordo, se você tem a Europa como meta, ou se vai trabalhar para ser comprado pelo próprio Cruzeiro mesmo. Muito obrigado. Meu primeiro objetivo é ficar aqui, minha cabeça está aqui. Espero fazer uma ótima temporada aqui no clube, poder ajudar a equipe a voltar à elite do futebol. Obrigado. Obrigado.